Dicionário hebraico. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva e acione o sininho. E hoje nós vamos aprender mais algumas palavras do hebraico bíblico. Você sabe como se escreve a palavra escrever? O verbo escrever em hebraico é o verbo katav. Eu vou repetir, katav. Ele tem a ideia de escrever, registrar, alistar. O verbo katav é largamente usado na Tanakh. Mas de forma curiosa, esta palavra não aparece em Sefer Bereshit, no livro de Gênesis. Vamos dar uma olhada em três palavras que derivam do verbo katav. A primeira é a palavra ketav, que significa escrito, documento e edito, usada apenas em livros exílicos e pós-exílicos. Nós temos também uma outra palavra derivada deste verbo, que é a palavra mirtav, que significa escrito, texto. Uma outra palavra derivada desta palavra é a palavra ketuvim. Ketuvim é a terceira porção da Tanakh. A Tanakh é dividida em Torá, Nevin e Ketuvim. A Torá é a lei. Ketuvim são os escritos. E os Nevin são os profetas. Essa é a divisão da Bíblia hebraica. A Tanakh. Ketuvim seria o plural de ketav, de escrito, e significaria escritos. E uma última palavra que nós podemos mencionar e relacionar ao verbo katav é a palavra ketovet. Ketovet aparece no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. E significa uma marca na pele, que alguns entendem como tatuagem. Uau! Vamos ver um exemplo da palavra ketav no livro de Yehoshua, no livro de Josué, que está escrito assim. Essa é a primeira parte do versículo 8 do capítulo 1, que nós poderíamos traduzir assim. Lohyamush, não há parte, Sefer Hatorah Hazê, do livro desta lei. Mipiha, da sua boca. Verhagitar Bo, antes medita nele. Ioman Valaila, dia e noite. Lemaam Tishimor Lazot, para fazer. Que rola, conforme tudo, Hakatuv Bo, que está escrito nele. Observe a palavra em destaque, a palavra Hakatuv, que tem origem no verbo katav e também no substantivo ketav. É isso aí, pessoal. Tomara que tenham gostado do nosso estudo. Que o Eterno continue lhe abençoando. Toda Rabah Baru Hashem. Tchau.